E aí, pessoal, a gente está aqui hoje no corredor da primeira série do Ensino Médio, onde estão acontecendo as simulações dos estados, que você confere agora. E aí, pessoal, o que eu ensino? A vinda de médicos, a vinda de indústrias para aí diminuir a superlotação de grandes meios urbanos e de alguns problemas ecológicos que ocorrem muito em Natal. A governadora do Distrito Federal já falou que nós temos soluções para todo o país, né? Então, acho que a educação é um ponto que mexe com tudo, porque a educação é a base. Você não vai ter médicos sem educação, você não vai ter policiais sem educação. Vamos ler a proposta agora de resolução, para que vocês estejam cientes dos acordos que vocês fecharam hoje aqui. É de comum acordo o pedido de aumento de 10% nos níveis de investimento do governo federal nas áreas de educação e saúde, nos âmbitos rural e urbano, bem como o maior incentivo aos profissionais das respectivas áreas. A partir dessa carta, propõe-se a criação de secretarias regionais, visando fiscalizar investimentos e manter o equilíbrio de recursos para cada estado. São essas as propostas aceitas por vocês, governadores, e propostas por vocês. Estou aqui com a Júlia do Distrito Federal e o Guilherme do Rio Grande do Sul. Quais eram as expectativas de vocês para o dia de hoje? Bom, eu estava bastante ansiosa para o dia de hoje, porque a gente se preparou muito para isso. Então, eu achei e já achava que ia ser bem legal. Você acha que as expectativas de vocês superaram? Eu acho que sim. Na verdade, minha expectativa era um pouco baixa, porque eu achei que o pessoal não ia se preparar tanto quanto se preparava. O que vocês acham que isso vai mudar na vida de vocês hoje? Eu acho que isso estimula a gente a ter um interesse maior na política e ver o país com outros olhos. E não só focalizar o nosso estado, mas ver que outros estados têm problemas diferentes e as soluções em cada estado também são diferentes. Acho que para o conhecimento geral de cada um é importante pelo menos conhecer o seu próprio país certinho e tudo mais. Acho que é isso. Eu estou aqui com o Gustavo Guzoni do estado de Tocantins. Qual era a sua expectativa para o dia de hoje? Era uma expectativa muito grande, pois ia ampliar meu conhecimento, minhas áreas de conhecimento. O que você achou do debate em geral? Foi muito grandioso, pois todos puderam demonstrar seus conhecimentos adquiridos durante as pesquisas de seus devidos estados. Você acha que isso vai mudar alguma coisa na vida de vocês a partir de hoje? Eu acho que sim, porque acho que a gente teve que se unir para uma boa causa e a gente aprendeu a discutir também e fazer pontes entre diferentes estados, sobre discussões sobre economia, sobre o ambiente em geral e teve que cuidar de outros assuntos que a gente não estudava muito em sala de aula, então achei isso bastante interessante. E o que você acha que isso vai mudar na sua vida a partir de hoje? Vai aumentar o interesse pelo como está o Brasil. Antes eu não ligava muito para esse tipo de coisa, agora talvez até eu tenha mais vontade de assistir jornal, saber, tentar pensar em soluções, me interessa mais pelo Brasil. Que experiências vocês levam desse debate hoje? Bom, a gente conseguiu aprender bastante sobre todos os estados, a gente viu os problemas incomuns que a gente não imaginava que tinham esses problemas entre os estados e foi muito bacana esse projeto, que a gente conseguiu conhecer muito mais do nosso próprio país, que talvez seja um próprio dever do cidadão mesmo saber como funciona, o que são as características que se preparam para isso. Eu estou aqui com o Marcel Colonetti, professor orientador desse trabalho, desse evento aqui. Professor, qual que era a expectativa para o dia de hoje? A expectativa para o dia de hoje eram as melhores possíveis. E posso dizer com toda tranquilidade, foram atingidas. O envolvimento dos alunos, das alunas, o debate, o momento cultural, foi um momento de grande alegria. O projeto tinha por objetivo trabalhar as técnicas de negociação, oratória, estratégias de pesquisa, e isso apareceu em cada fala, em cada momento. Isso, para nós, do grupo Marista, e para nós, do ensino médio do Marista Paranense, é de grande significado. O aluno pôde conhecer mais o seu país, conhecer mais o seu estado, estar ciente que a dificuldade de um estado é a dificuldade do seu país. E também saber que o engajamento político, o engajamento na política, e o papel de cidadão envolvido no contexto de cidadania, faz a diferença. E um trabalho como esse, uma proposta como essa, vem só agregar ao aluno. E eu sou muito feliz. O aluno ganha, a escola ganha, o Brasil ganha. E deu para se divertir aqui no final, ainda por cima. Ó, os alunos fizeram a banda, tocaram, cantaram, com bateria, curtiram. Foi um momento cultural de grande significado. O pessoal da agência de comunicação foi ímpar nisso, fazendo a cobertura por vídeo, por entrevistas, desde o mês de agosto, porque é um projeto, agora é a cereja do bolo. Agradeço ao coordenador do Ensino Médio, ao Marco Boim, pelo apoio. É um projeto do Ensino Médio, uma proposta da escola, que agregou muito aos alunos. O ano que vem, temos a grande expectativa de fazer mais uma simulação, onde os alunos possam vivenciar este momento de grande aprendizagem. Obrigado. Obrigado. É isso aí, professor. Marcel Colometti, organizador do evento, falando com a gente desse fim de simulação.